Especialistas e representantes do governo brasileiro e dos Estados Unidos se reuniram hoje em Brasília para discutir estratégias contra o vírus Zika e o mosquito Aedes que transmite a doença. Participaram da reunião representantes da Anvisa, dos institutos Evandro Chagas, Butantan e Biomanguinhos e dos Ministérios da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Inovação, além de técnicos da área de saúde dos Estados Unidos. Na abertura do encontro, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, fez um balanço das ações do governo brasileiro no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite o Zika vírus, e falou sobre os objetivos da parceria entre Estados Unidos e Brasil no combate à doença. Em primeiro lugar, o desenvolvimento de vacina contra a Zika, contra o vírus Zika. Também, novas tecnologias para combate ao mosquito Aedes aegypti. Também, o desenvolvimento de testes mais eficazes, mais rápidos para o diagnóstico do Zika. E, principalmente, e também para o desenvolvimento, que é o nosso ponto principal, o desenvolvimento da vacina e também o desenvolvimento de tratamentos, de terapêuticas para a enfermidade Zika, que nós não temos ainda. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, informou também que, a partir desta quinta-feira, passa a ser obrigatório comunicar às autoridades de saúde os casos suspeitos de infecção pelo Zika vírus. A medida, de acordo com o ministro, vai permitir desenvolver estatísticas para avaliar a doença. Por que não fizemos antes? Porque nós não tínhamos testes que pudessem dizer com segurança. Então, clinicamente, é possível se dar o diagnóstico clínico de Zika, mas não em todos os casos. E, aqueles casos hoje que tiver alguma dúvida, o médico pode, então, requerer o exame e constatar se, de fato, é Zika. E, por favor, é possível se dar o diagnóstico clínico de Zika vírus.